Fala galera do Shape dos Sonhos, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco quem que sou eu. Primeiramente queria mandar um abraço pro Lucivano, mano, tamo junto. E é o seguinte, queria fazer uma rápida resumida de quem que sou eu. Acompanho o canal do Shape dos Sonhos já tem um bom tempo, né? Foi assim que eu achei o canal dele, através do meu canal, através dos inscritos, falando do Shape dos Sonhos, viu que o engajamento também do meu canal, que tava batendo com o canal dele, foi assim que a gente se encontrou. Enfim, quem que sou eu? Meu nome é Breno Soares, tenho 28 anos, treino já há 15 anos. É galera, há 15 anos. Já sei que algumas pessoas vão me perguntar, né? Eu vou falar no final do vídeo se eu uso hormônio ou não. Enfim, mano, como que eu faço hoje pra manter esse shape? Basicamente, galera, na base da dieta, descanso e treino pesado, mano. É assim que eu consigo manter esse shape hoje. Não ter uma condição financeira assim tão alta pra eu começar a comer coisas caras, comer só coisas boas. E sempre que eu falo, mano, às vezes é coisa simples que vai agregar na sua vida. Às vezes você pensa em querer... Ah, eu não tenho condições financeiras pra comprar umas coisas boas. Mano, não vai por isso. Faz o que você tem agora. Se você tem só que comer ovo, frango, mano, come só ovo e frango. Se você tem que só comer arroz com ovo, mano, só come arroz com ovo. É assim que a gente consegue construir um shape, tá? E basicamente não é muito diferente disso que eu tô falando pra vocês. Hoje, a minha dieta, particularmente, mano, é ovo, frango, carne, só coisas baratas. Não tem nada de coisas caras, tá? Pra você ter uma noção, eu vou falar pra vocês a minha refeição no café da manhã. Primeira refeição no café da manhã. Vou falar no começo até o final da minha refeição. Porque eu faço cinco refeições por dia. Primeiro, galera, dois pão integral, dois ovos e uma banana. É o café da manhã. Segundo, arroz, carne, carne vermelha e 60 gramas de feijão. Pronto, ó, minha refeição já. Segunda. Terceira. Terceira refeição, eu repito, a que eu fiz no café da manhã, né? Que foi dois pão integral, dois ovos e uma banana. Quarta refeição, galera, são arroz, carne e feijão. Acontece, a quinta refeição eu faço de novo, pra você ver que é uma refeição bem básica, bem simples, sem nada de comer muita coiseira, porque, cara, assim, porque até tanto eu não tenho condições. E pra quem faz dieta sabe que é muito caro manter uma dieta, não é nada barato. Então as coisas que eu como, galera, são coisas simples, tá? Então é isso que eu falo pra vocês. Faz o que você tem na sua casa. Não fique inventando. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Mano, faz o que você tem. Que você vai ver que tudo vai esclarear pra você. Como você dá valor no pouco, mano, você dá valor no muito. É praticamente é isso, galera. Básico do básico mesmo pra você manter o shape. E hoje, mano, pra quem não sabe, pra quem tá querendo cair no mundo da musculação hoje, quer ter um shape legal, é coisa simples, você tem que estudar e saber de uma coisa. Primeiramente, você entrou na academia, você tem que saber o quê? Qual que é o seu biotipo? Segunda parte, o quê que eu tenho que comer? Terceira parte, saber o que você tem que fazer. Que é descansar. Que é o essencial, né? Que a gente cresce no descanso. Primeiro, galera, o nosso corpo precisa do quê? Lipídio, proteína e carbo. Você soube dessas três coisas, mano, você vai conseguir ter uma evolução muito grande em pouco tempo, beleza? Então é isso. É uma rápida resumida pra vocês aqui, só pra vocês saberem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês, clarear a cabeça de vocês. E é isso, beleza? Então é nóis, valeu. E abraço pra você, Lucivânio. Até mais. Bom, galera, então nesse final desse vídeo eu falei que eu ia mostrar, que eu ia falar pra vocês, né? Se eu tomo hormônio ou não. Eu não tomo hormônio, tá? Esse shape que vocês estão vendo aqui, sou natural mesmo. Descansando, treinando forte e fazendo essas cinco refeições por dia. Claro, que eu diversifico, né? Não fico fazendo isso durante esses 15 anos de treino. Eu não fiz só essa dieta. Eu fico diversificando. E quem monta a minha dieta, quem monta meus treinos, mano, é eu mesmo. Eu nunca fui atrás de nutricionista. Nunca fui atrás de nutricionista. Nunca fui atrás de um coach, tá? Porque até tantas coisas é cara. E você sabe, né, mano? Nós é pobre louco. Mas faz como pode mesmo, mano. Só estuda, né, mano? Que é que tá aqui. Vai atrás do conhecimento. A gente foca nisso, né? Porque é isso aqui que constrói o shape. E é isso, tá? Então, vou mostrar um pouco pra vocês o shape que tá agora. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Fazendo um projeto no meu canal. Inclusive, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve. Deixa o meu canal aí, Lucivano. Na descrição. E é nóis. E é isso, mano. Sei que eu preciso melhorar um pouco ainda do shape. Não tá muito legal, mas a gente tá caminhando aí pra construir um shape bom futuramente, beleza? Por tá natural? Não tá bom, não? Não, a gente precisa melhorar um pouco, né? Não, mas por ser natural é... Tá bom, né? Mas você sabe como que a gente é, né? A gente quer mais, sempre mais. É isso aí. Mostrando pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, né? Já deixa o like aí no canal do Lucivano. E é isso, beleza? Então é nóis. Valeu. E acompanha o final do vídeo.